Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Steve Jobs dizia que ela é mais poderosa que o intelecto. Para Einstein, ela era a única percepção verdadeiramente importante. Estamos falando dessa voz interior chamada intuição. Eu só sempre falo que devemos ser mais uma hora de ter! A intuição faz parte do que conhecemos como inconsciente adaptativo. Tudo que experimentamos, aprendemos, sentimos, pensamos e interiorizamos cria um espaço de sabedoria único e peculiar que nos define a nossa essência. A intuição é só no sentir e não no pensar. É quase um saber sem saber. O raciocínio que se usa para jogar a conclusão é puramente inconsciente. Ela está além do intelecto e da razão. A origem da palavra intuição, me diz o latim, intuire, que geralmente se traduz como olhar para dentro ou contemplar. Quando você está sintuizado com sua intuição, acontece a compreensão inconsciente. Você tem um conhecimento sutil. A intuição sente o significado. Em termos filosóficos, a intuição está relacionada com o conhecimento imediato. Não precisamos delusir. As disciplinas esotéricas são vistas como uma capacidade extracensorial em manifestação. Uma das chaves para despertar sua intuição é a confiança. Não duvide de si mesmo. E sua intuição que será. Se conecte a si mesmo. Conheça o seu mundo interior. Assim sua intuição poderá ser lá. As pessoas gastam muito tempo rejeitando, se assustando, lutando. Essa luta é com você mesmo. Não leve isso para o seu cotidiano. Porque assim você vai criar o desequilíbrio das suas relações com as pessoas. Você vai se envolver em conflitos. Falta aceitação. Mas a nossa aceitação dos que não conhecem. Isso tem que pedir para os seus pais, criancinha. Primeiro a ajuda. Ajuda. Nada a ver. Aceitar todos os nossos aspectos. Quando aceitamos que temos aspectos negativos. Falamos com a guerra com nós mesmos. Nós não precisamos mais esconder nada. Seja autêntico. Seja você. Muitos pensam que é necessário se comportar, falar, de certa forma, para ser sábio e espiritual. Lembre de uma coisa. Ser não é para ser. Expresse o que você é. Expresse o que você veio ser. Se observe sem medo e siga a sua intuição. Se você gostou do vídeo, se gostou, deixe um like aí para contar a ser. Seja inscrito ainda no canal. Se inscreva, amiguinho. Cuida a página no Facebook. E me siga no Instagram. AroaHoraDoEric. Até pessoal. Eu trouxe um vídeo. Piii. Ô pessoal. Tengo começando mais uma hora do Eric. Da dupla frente e dupla atrás. E dupla frente e pra trás. Por lado e pra esquerda. Eu acho que estou só olhando a agenda, estou me cansando, estou te botando os erros. Parabéns. Eu vou parecer que você tinha um chefe de cozinheira aqui em cima. Muito bem. Muito bem.